Estudos da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, estão ajudando a melhorar a produtividade do café. Com um tipo de grama plantada entre as fileiras do cafezal, é possível garantir um solo mais rico em nutrientes e reduzir a poluição do meio ambiente. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. Nos primeiros três meses deste ano, as exportações de café renderam ao Brasil 1 bilhão e 800 milhões de dólares. A Embrapa desenvolve técnicas para melhorar a produtividade sem agredir o meio ambiente. Este pesquisador plantou leguminosas entre as fileiras do cafezal e descobriu que essas plantas ajudam a melhorar o solo, a controlar a erosão e a economizar adubos. A técnica é uma alternativa que atende a procura de outros países por cafés de base ecológica. Além desses benefícios tradicionais da adubação verde, o objetivo é suprimir a infestação de plantas dania. Isso vai reduzir a aplicação de herbicida, redução de capinas e, logicamente, uma diminuição do custo de produção. A técnica melhora a produtividade e a qualidade do café e pode ajudar a aumentar as exportações do produto. Nós temos condições no Brasil de produzir café para atender todos os mercados exigentes. Hoje o Brasil ocupa, então, de 36% do mercado mundial em termos de produção e é um dos poucos países que pode aumentar a sua produção para atender a demanda do mundial. Porque o consumo de café cresce da ordem de 1,5% a 2% ao ano, enquanto que a produção está crescendo na ordem de 1,2%. Então, a demanda está maior do que a oferta. Então, o Brasil é um dos poucos países que pode aumentar a sua produção para atender essa demanda mundial. A colheita de café este ano pode alcançar a marca histórica de 52 milhões de sacas, de acordo com o Ministério da Agricultura. São cerca de 8 milhões de sacas a mais que no ano passado. Esta alternância entre safras maiores e menores é natural. A Embrapa também desenvolve pesquisas para amenizar este efeito e conseguir safras mais equilibradas de um ano para outro.